Eu lembro quando eu andava em Vilnius, isso foi no ano de 2020, Vilnius é a capital da Lituânia, Vilnius fica aqui, você vê que Vilnius é muito próximo de Minsk, da Bielorrusia, tanto é que aqui tem um caminho de ferro que liga automaticamente Vilnius com a Bielorrusia, mas claro, para você sair daqui de Minsk, para Vilnius, você tem que ter visto, tem que ter visto da Lituânia, porque Lituânia faz parte da União Europeia. Bom, certo é que eu estava em uma conversa com um jovem da Bielorrusia, e nós estávamos lá juntos, e estávamos na estação, e do momento ele ficou no fome, então eu decidi acompanhar para ele fazer compra, e ele foi fazer compra, foi comprar essa compra de hambúrguer no McDonald's, para começar. Ele perguntou se você tem que comprar no McDonald's, se também em Bielorrusia, eu falei, eu disse, não, não temos McDonald's. Eles já não têm McDonald's por motivos de sanções. E uma outra coisa, é que depois nós fomos numa loja, no supermercado mesmo, normal, no supermercado normal, e ele estava a tirar chocolate, e ele estava a tirar chocolate de uma maneira, digamos assim, desesperada, estava a tirar chocolate, estava a escolher chocolate desesperadamente. Esses chocolates que naquela época estavam a valer 3, 4 euros, não é muita coisa. Mas segundo ele, esse chocolate é místico na Bielorrusia, não aparece. Então, esses países, então, que estão aqui, que são muito glorossos, tem muitas ações econômicas, muita coisa que nós vemos aqui, nessa parte do ocidente, como uma coisa normal. Eles lá não têm, eles não têm, por falta de cooperações, cooperação econômica. E eu acredito que se a Rússia tomar a Ucrânia, isso pode vir a acontecer também. Pode ser que, muito comércio que temos lá na Ucrânia, com McDonald's, temos lá vários, várias empresas, várias Big Techs, tem lá escritórios, em Kiev, temos lá vários supermercados, várias redes do mundo, tão além que é, tanto é que Ucrânia, tem uma boa referência em termos de inclusão digital, Ucrânia, são bons programadores também, temos lá muitas empresas também de programação dentro do país. Mas eu acho que, se a Rússia tomar o país, muitas empresas que têm lá, muitas Big Techs, vão sair e teremos uma grande queda na economia brasileira. Pode vir a acontecer, vamos saber o que vai acontecer, mas eu acho que isso pode vir a acontecer, pode vir a acontecer no futuro, no futuro próximo. É sempre uma opção a se deixar, digamos assim, na mesa. assistir na mesa, o que isso pode vir a acontecer, porque as economias podem sofrer muito, se a Rússia tomar o território. até o próximo vídeo. E aí